Tua voz é tudo que eu preciso ouvir Tuas palavras me dão direção Tua voz é tudo que eu preciso ouvir Tuas palavras me dão direção Tua voz é tudo que eu preciso ouvir Tuas palavras me dão direção Tua voz é tudo que eu preciso ouvir Tuas palavras me dão direção Me fazem crer, me fazem ver Se tornam para os pés o chão Me fazem crer, me fazem ver Elevam meu coração Me fazem crer, me fazem ver Se tornam para os pés o chão Me fazem crer, me fazem ver Elevam meu coração Se eu creio Sobre Sua palavra eu me movo Mesmo que sobre as águas Creio Sobre Sua palavra eu me movo Mesmo que sobre as águas me movo Me movo Sobre Sua palavra eu me movo Sobre Sua palavra eu me movo Sobre Sua palavra eu me movo Vento pode soprar E o céu escurecer Mas minha fé permanece em Ti Vento pode soprar E o céu escurecer Mas minha fé permanece em Ti Meu coração está disposto A Ti ouvir e obedecer Meu coração está disposto A Ti ouvir e obedecer Seja onde for, eu irei Seja onde for, eu irei Eis-me aqui, eis-me aqui Seja onde for, eu irei Seja onde for, eu irei Seja onde for, eu irei Eis-me aqui, eis-me aqui Usa-me Eis-me aqui, eis-me aqui